O primeiro Encontro Nordeste de Saúde da Família ocorreu nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2018 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e nasceu na perspectiva de oportunizar o compartilhamento de experiências e de resultados de pesquisa na Estratégia Saúde da Família. Outro objetivo foi lembrar e comemorar importantes marcos históricos da saúde pública, com os 30 anos da institucionalização dos agentes comunitários de saúde, 28 anos do SUS e 24 anos da Estratégia Saúde da Família no Brasil. O evento recebeu, no total, 5.549 inscrições de profissionais de saúde, estudantes, residentes médicos e multiprofissionais da rede SUS, professores, gestores, técnicos em saúde, membros do controle social e profissionais de áreas afim. Foram aprovados e apresentados 1.312 resumos de pesquisa e relatos de experiência. A Oficina Memórias da Estratégia Saúde da Família, documentada neste vídeo, teve como objetivo registrar as narrativas de atores importantes na implementação dos agentes comunitários de saúde e da Estratégia Saúde da Família no Brasil. O encontro foi justamente uma iniciativa de um conjunto de atores que vem participando do Saúde da Família desde a sua criação. E aí se chegou à conclusão, puxa, nós estamos com 30 anos da agente comunitária de saúde, 25 anos do Saúde da Família, e nós não realizamos, nós não temos momentos de reunir essas pessoas, esses profissionais, que são numerosos. E a oficina veio por quê? Porque nós, naquele momento, há 25 anos atrás, em Quixadá, nós vivemos intensamente aquele período. E aí faz anos que esse grupo, porque era um grupo do país todo, era um grupo que tinha pessoas da Paraíba, tinha pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de outros estados, que há muitos anos se dispersaram, viveram aquele momento, e pela própria realidade política do país, que há quatro anos tem uma eleição municipal, como o Saúde da Família é ligado ao município, a cada quatro anos você muda, muitas vezes, a equipe de saúde de um município. Foi o que aconteceu conosco. Ali foi a germinação do Saúde da Família, ali foi a síntese de uma geração que começou a sua militância no movimento estudantil, fez a transição para as políticas públicas, numa, Quixadá, eu diria que foi uma síntese para essa geração, uma síntese que envolve a parte técnica, a parte do exercício da prática médica, como médico, como médico, acadêmica e também política. deles, eu falo de direito a homenagem de, eles construíam construhips, estradas, regras públicas e essas pessoas têm hábito meio salário mínimo para construir esses equipamentos, com os seus interesses particularmente. O programa Saúde da Família no Brasil, ele realmente teve influência de vários países, mas há uma teoria de que o programa Saúde da Família nada mais é do que uma costela de Adão do programa Agentes Comunitários de Saúde. Por quê? Porque a partir do programa Agentes Comunitários de Saúde é que a atenção à saúde deixa de ser ao indivíduo e sim à família. Chamamos 6 mil mulheres para serem agentes de saúde, mulheres pobres, que precisavam de um salário mínimo para sobreviver. São poucos os países do mundo que têm o Agente Comunitário de Saúde enquanto um profissional. Então, é um profissional vinculado à comunidade que é a partir desse profissional que você organiza o sistema de saúde. Então, inclusive, num artigo recente que nós escrevemos, a gente diz que a porta de entrada do SUS é o Saldo da Família e a porta de entrada do Saldo da Família é o Agente Saúde. O Agente Comunitário de Saúde, ele está mais próximo da comunidade. Que anteriormente, antes de existir o Programa Saúde da Família, era difícil o profissional, aliás, o usuário, ter esse acesso. Ele não tinha um direcionamento de como sentir o problema e por onde começar, por onde chegar a unidade de saúde. Qual era a forma? Muitas vezes chegava, tinha dificuldade porque não havia um direcionamento à altura da sua necessidade. Hoje, a comunidade já sabe que tem o seu Agente Comunitário de Saúde e sabe a quem procurá-lo, como procurá-lo, né? E como chegar ao profissional do nível superior, no caso, a enfermeira e o médico. Tivemos duas avaliações. Uma que comparou em 1990, ou seja, três anos depois, o resultado nas cidades que tinham Agente Saúde com as que não tinham. Mostrou realmente um resultado bem diferente. E outra experiência comparou a saúde das crianças em 87 com a saúde das crianças em 90. E mostrou realmente uma redução da mortalidade infantil de 102 para 68 por mil habitantes. Nós estamos gestando uma proposta que é da saúde da família, que não é só o médico. E eu fui passar o carnaval e, a exemplo dos outros companheiros que foram visitar, foram seduzidos e eles se apaixonaram e ficamos. Nós fomos para Quixadá e justamente participamos de uma reunião de equipe. E naquele momento eu disse, ah, tem que vir para essa experiência. Foi o que eu senti naquele momento. Nós estávamos exatamente no momento que a gente precisava dar uma resposta no Brasil sobre a atenção básica, sobre a estratégia de atenção primária à saúde. Porque você tinha já criado o SUS na Constituição de 88 e 90 com a Lei Orgânica da Saúde. A gente conseguiu começar o processo de municipalização, mas o que a gente ia fazer para garantir a extensão de cobertura na atenção básica. E aí, como no Ceará nós já tínhamos a experiência dos agentes de saúde, nós criamos então a estratégia de saúde da família. Essa era uma equipe que a gente brigava, vamos dizer assim, a gente quebrava o pau entre nós nas reuniões por determinadas questões. Mas nós tínhamos tal laço afetivo que depois a gente ia fazer festa juntos. E eu acho que isso é fundamental para o trabalho em equipe. Primeiro construir esses laços do que partir para as cisões. Enquanto muitas outras equipes foram para a zona rural, eu fui, eu fiquei na cidade, numa área que tinha os prostíbulos. E tinha a Vila do Heitor, que era um lugar de extrema insalubridade. E nesse posto que eu atendia, tinha aqueles médicos que chegavam vestidos de roupa de linho, no carro de cabine dupla. E eu chegava a pé, e eu chegava sem roupa branca. E as pessoas diziam, será que essa pessoa é médica? E a minha companheira chegava de bicicleta, que veio do Rio Grande do Sul. Imagina assim, que éramos médicos que chegávamos com uma outra postura, sem vestir o linho branco da cabeça aos pés. Eu chegava de bicicleta para a unidade de saúde, vestida de bermuda e camiseta, Vera também. Às vezes confundiam a auxiliar de enfermagem, que estava toda no linho branco, achando que ela era médica. E nós, sei lá, pensávamos que a gente era. Eu não usava roupa branca. Eu odiava, achava... Os médicos se vestiam de branco, se diferenciavam, eu achava aquilo horrível. Aí um dia eu estava sentado no consultório, a porta estava entreaberta, e eu vi duas pessoas conversando no corredor. E uma dizendo para a outra assim, fulana, tu vê que a gente não vale nada mesmo. Porque até os médicos que atendem a gente é tudo esculhambado. Aí eu percebi que a simbologia de vestir um guardapó, uma bata, era importante não para mim, era importante para eles se sentirem valorizados. E aí eu comecei a falar, olha, eu vou começar a usar uma roupa, um guardapó, para que eles melhorem a autoestima. Porque como é que eu vou trabalhar autocuidado se não existe autoestima? O autocuidado começa pela autoestima. O tratar, ele vai olhar a doença, o cuidar, você aproxima, você está ali e você reinventa. Tem uma criança, que eu lembro muito, que ela tinha recorrência de problemas respiratórios. E aí passava a medicação e tal, e aí a gente, não, vamos fazer a visita. A visita domiciliar, que ali você deixa o foco da unidade e vai conhecer o local. E aí a gente observou que dentro da casa, numa casa pequena, tinha um fogão de lenha. E aí ela ia realmente ficar sempre tendo os problemas respiratórios. E aí se conversou, já que eu morava na associação e era afiliada, tinha afiliação da associação, que a gente conversou e fez um fogão fora da casa. Nós te acolhemos, tiramos espaço e seguimos em frente. Uma enfermeira de família, essa é uma enfermeira capaz, primeiro um pouco disso que eu já falei, articular os saberes presentes, lidar com o território, com a sua inteireza. Então, entendendo que esse território tem potência e tem não potência. E ao mesmo tempo, reconfigurar isso. O que eu estou dizendo que tira a potência dos corpos? E eu fui procurado por um agente de saúde que me disse, olha, morreu uma criança de sete meses porque ela tomou chá de barata. E aí eu fiquei pasmo. E aí eu fui fazer a visita domiciliar na casa onde a criança vivia para entender a história. E ela me contou uma história, rapidamente eu vou te dizer. A criança estava com diarreia, a mãe vai ao posto de saúde e a criança é atendida por mim, numa segunda-feira. E depois, buscando os registros daquele atendimento, eu descobri que a minha conduta técnica tinha sido correta. Eu tinha dito que tinha que tomar soro de reidratação, que tinha que ter todos os cuidados. A mãe insistiu que eu desse remédio para parar a diarreia, eu insisti que não, que o tratamento era pelo soro. Então, uma conduta tecnicamente correta. Na sexta-feira, a criança está moribunda. E aí, outra vizinha disse, olha, leve para fulano de tal, que era um pai de santo, para ver o que é que ele disse. Aí ele disse, olha, eu acho que não vai adiantar nada, mas se a senhora quiser, só pode dar chá de barata. Como é que é isso? Pega as baratas, faz um chá e dá, mas eu acho que não vai adiantar. E aí fizeram isso, na sexta. E aí, vamos voltar no hospital. Quando a mãe estava trocando de roupa para levar a criança para o hospital, a criança morreu. É claro que essa criança não morreu porque tomou chá de barata. A criança morreu por diarreia, desidratação. E morreu porque o médico, que era eu, embora tenha tido uma conduta tecnicamente correta, não tinha conseguido ganhar a confiança da mãe naquele manejo inicial. Segundo, o médico também não conhecia que naquela comunidade existiam outras pessoas que lidavam com cuidado e que ele tinha a responsabilidade de se comunicar com elas. Eu não sabia que havia uma benzedeira, que havia um pai de santo. E eu nunca tinha conversado com eles. Aquilo me impactou porque eu percebi que se a gente, como profissional, não se vinculasse a essas pessoas, a gente, mesmo tendo uma conduta técnica adequada, a gente não ia fazer a diferença. E aí nós fizemos um encontro de rezadeiras benzedeiros, pais de santo. Nós convencemos as benzedeiras a benzer o soro de reidratação oral. Nós começamos a trabalhar com a possibilidade deles estarem nos avisando de situações de risco, de situações críticas. E a gente aprendeu a nunca desqualificar o trabalho deles, nunca desvalorizar o trabalho deles. Houve significadamente a redução da mortalidade infantil. Aquela criança que, por complicações de diarreias, doenças respiratórias, que essas crianças, muitas delas, que poderiam ter ido a óbito, elas foram salvas. É uma experiência que foi para a vida. Não formou só o profissional Lourdes, mas formou a pessoa. E Capuí foi o primeiro momento que a gente testou as tecnologias para a municipalização da saúde. Em Xadá, a gente conseguiu construir o Saúde da Família como a grande resposta brasileira na atenção básica à saúde, na atenção primária. Em Sobral, ficamos oito anos lá, a gente conseguiu dar um salto de qualidade acadêmico. Então a gente sistematizou, a gente criou a residência, criamos um mestrado acadêmico em Saúde da Família. Em Fortaleza, a gente conseguiu universalizar o Saúde da Família em uma grande cidade e dar continuidade a essa questão, digamos, acadêmica e sistematização também nas relações de trabalho. E ao longo desse tempo, nós conseguimos colocar nas leis o Saúde da Família e os agentes de saúde, que foi uma coisa importante. Eu diria que o mais médico da minha experiência para o Saúde da Família foi fechar um ciclo. Por quê? Porque aí a gente verdadeiramente colocou o médico em regiões remotas. Fui-me embora de Quixadá, um belo dia eu fui votar em Quixadá, porque meu título ainda estava lá. Quando eu entro na sessão, chega uma moça e diz, doutora Verinha, e vem me dar um abraço e diz, Não saia agora, porque eu tenho um presente para você. Você sabe que a minha mãe já partiu? Já fazem seis anos que ela partiu. A mãe dela era a dona Rosália. E ela me trouxe uma toalha bordada com o meu índio, que a dona Rosália tinha bordado para mim. E ela disse, Você guarda essa toalha até o dia que a doutora Verinha virar aqui, porque ela vira. E a dona Rosália, quando naquela época o PT perdeu a eleição, que era o partido que estava na frente da prefeitura, e nós fomos para outras paragens. O grupo de idosos foi participar de um evento, um fórum, e ela levou uma carta. E ela disse para o novo prefeito, Eu sei que a doutora Verinha, a doutora Gabriela, a doutora Dulce, a doutora Solange, que éramos as médicas e as enfermeiras da unidade, elas não vão ficar aqui, mas não importa. Mas nós, esse grupo de idosos que aprendeu, que pode, que sabe e que é potente, que participa hoje do controle social pelo Conselho Local de Saúde, Nós queremos profissionais como eles, que se importam com a gente. Isso foi muito forte. Porque, de tudo que a gente possa ter feito, naquele dia eu percebi que a gente tinha ensinado as pessoas a caminharem com os seus próprios pés. Tinham aprendido que elas podiam ser protagonistas da sua história. E aí E aí E aí E aí E aí